Se neste livro que não é sustancial eu entendo como uma ternura marmorizada, entendendo o mármore como a variante polida da pedra mais bruta, que é escolhida como um preparativo para uma despedida amorosa se o amor é fodido? Boa tarde. É muito difícil fazer de facto uma apresentação de um livro aqui, não pela cidade nem pelo local, só este local aberto com outras cerimônias para quem, para os outros também deve estar a ser difícil, mas vamos tentar concentrar-nos no nosso pequeno espaço. Não sei se o amor é fodido, mas as despedidas são fodidas, não é? E então acho que às vezes a poesia vai para um lugar que não é o lugar da brincadeira, que não é o lugar dos insetos, dos bichos, não é? Há dois projetos meus de poesia que passam muito pelos bichos e pelas aragens, e é uma coisa muito aberta e muito fácil, muito alejada, não é? E este não é o mais fácil e o mais alejado, mas era um projeto que eu tinha vontade de publicar um dia, este projeto, sobretudo o primeiro texto, não é? E era tão pequeno que eu não tinha coragem de dizer para fazermos só um texto. E então eu perguntei aos editores se podíamos fazer os modos do Mármore, mais três poemas para fingir que era um livrinho maior do que um poema só, embora eu ache que um livro pode ter só duas páginas, pode ter só meia página, não é? Até um amigo meu lançou o livro Invisível. É muito barato e também não tem crítica porque é muito fácil, não é? Invisível. Há uma coisa que eu queria agradecer à editora, porque nem sei, eu não estou a ver o livro pela primeira vez, acabei de ver o livro agora, e é muito bom quando a gente vê o livro e fica melhor do que tínhamos imaginado. Eu já tinha entendido mais ou menos o projeto, já tinha visto umas fotos e continuava sem entender, mesmo com as fotos, que ela mandou as fotos, e eu disse, bom, só quando a Isabel, eu não tinha entendido nada disso. E então, a Ana está aí, que fez o projeto, e o projeto está muito bonito, e agora é que eu estou a compreender, percebe-se? Eu não tinha compreendido até agora, agora estou a compreender várias coisas. De qualquer modo, é muito bom chegar perto do livro e o livro ser melhor do que tudo o que tínhamos pensado ou imaginado. Portanto, obrigado, porque este projeto só faz sentido assim, com este carinho, com este cuidado, porque é um texto, realmente não podemos estar aqui a dissecar um texto, que é um texto sobre uma despedida, não faz sentido, é um texto para ser lido, para ser sentido ou para ser esquecido. Entre o silêncio dos lobos, as flores da escrita são o teu maior milagre de ilusão da vida. As flores da escrita? A escrita, sim, a escrita é uma... A escrita é uma... Às vezes é uma coisa boa, não é? Não é a escrita publicada, a escrita é o ato de escrever, não é? Isto não é escrever, isto é um livro que já está pronto e que já fizemos uma grande intervenção sobre ele. A escrita... A oficina da escrita, de ficar a escrever, sim, é uma coisa que... Que entra nos meus dias, sobretudo nas minhas noites, não é? Mas a poesia... Não sei, a poesia é uma constante... Eu escrevo muita poesia, mas publico pouca, não é? Agora ficamos... Vamos ver se depois, daqui a dois anos, fazemos outro, assim... Se eu descobrir uma editora que aceita fazer livros de poesia, pequenos e cuidados, se for essa a descoberta, então, estamos... Temos muito o que fazer pela frente, não é? Tu queres continuar a passar a mensagem de que... Se passa bem a escrever, não é? E não é um trabalho. Não, eu não diria que se passa bem e não sei se diria que não é um trabalho, não é um trabalho típico, trabalho, trabalho árduo, porto, estivador, não é? Mas, enfim, eu sim... Eu acho que eu não sou a pessoa certa para falar de trabalho, da escrita, não é porque ache fácil ou difícil, é porque eu não... Não tenho uma leitura clara sobre o ato de escrever, não é? Não tenho, portanto, eu não... Não sei muito bem. Tem que se fazer, deve se fazer, mas não sei mais o que isso. Bom, aproveitando o jogo do forno também, ou do primeiro texto, a pessoa tinha um verso, um verso, que falava, sofre-se, mas pelo menos escreve-se versos. Acaba-se o amor, sofre-se, rompe-se, mas pelo menos escreve-se versos. Sim. Há uma coisa interessante que é, quando às vezes o texto é muito forte, ou parece forte, ou parece sofrido, sofrido, a gente tem tendência para pensar no autor ou na autora. Ai, será que ele viveu mesmo isso? Coitadinho. Não, não é... É um texto de despedida. Este texto, para mim, foi pior, no sentido em que não foi durante uma despedida. Foi uma premonição de uma despedida, que depois se consumou. E, portanto, foi muito sofrido, porque eu nem sequer podia dizer a ninguém o que eu estava apressentido. Não foi durante ou após uma despedida. Foi muito antes. E então, agora, é isso que tu usas para escrever, sim, pelo menos fica o texto. Mas, para mim, eu vejo isso como uma ficção. Eu não olho para essas frases e digo, ah, eu sei ali o que é que não. Não é... É usar uma intensidade, sim, de uma coisa pessoal para fazer um texto. Como se eu escreveu um texto de ficção sobre um homem que viola uma mulher, ninguém vai se lembrar de me perguntar, você violou essa mulher? Não. Ninguém pergunta. Normal. Ainda bem, não perguntei, também não viu bem. Mas, quando é uma coisa do amor, da desilusão, etc., ah, isso aconteceu como... Você passou por isso? Sim. Digamos. Passa tanto quanto qualquer outro sentimento que a gente faz nosso ao escrever. Mas, uma coisa, mas o pessoal, acho que ele era bom nisso de sofrer, não é? Parece. Porque em uma premeditação e um preparativo e utiliza-se a pedra como um adianto do que vai acontecer. Mas é uma posse prévia que escolhe o mármore uma figura fria, polida, e disso há algo de calculismo. Eu não vi, não vejo, nem vejo. Se tu me disseres mármore, na minha cabeça, nunca aparece, não, nunca aparece aquele mármore, que eu conheço mármore porque na minha infância tinha uma varanda que eu ia muito que tinha mármore, mas era polido, não é? Uma zona. Mas quando, isso é um mármore que está lá, mas quando tu me dizes mármore, eu nunca penso no mármore polido. Penso na temperatura do mármore. E outra vez, em Luanda, pés descalços e o mármore estava sempre frio, mesmo que fizesse 34, 36 graus, ao ponto de mesmo nos deitarmos no mármore para sentir. Só que em Luanda, com calor, o mármore fica agradável. Os modos do mármore numa despedida, a temperatura não fica tão agradável. Mas eu não dei a volta pela Bíblia, não sei o que, isso já tu é que deste essa volta. Eu acho bem. Obrigado. Claro, claro. Eu também podia dizer, não, é verdade, eu pensei nessa história, mas não pensei em merda nenhuma, realmente, não. Vejo muito mais, sinto muito mais, neste momento, já estamos a falar como leitor, também estou a falar como leitor. Eu não me lembro porque que eu escolhi isso, não é? Não me lembro. Não, bom, obviamente é o último, é... Mas foi escrito em... Ocupação, Missão Nossa, depois, tarde e volta, se inventaram, também já temos mais 10 minutos, podemos... Soltaram e esperaram por medir o quarto do teu sangue. Aí é tudo simbólico, não é? É tudo muito, muito simbólico e felizmente eu já me esqueci da simbologia. Quando eu fui rever este livro, este texto especificamente que estamos a falar, aparentemente, é de 2008 e, portanto, nós estamos em 2015. Realmente, para mim, até te digo, é muito confortável não me lembrar da origem, dos caminhos, porquê que certas frases... Isso é bom, não é? Que eu olho para o texto como tu. Eu olho para o texto com uma distância e digo, eu não sei o que ele quer dizer com isso. E também não tinha preocupações lógicas. Eu acho até que o texto tem um... Não me lembro, mas dessas da lógica, mas na poesia também... Cabe a poesia, há lugar na poesia para falhar no mundo da lógica. Não é a visão, não é? Passando a infinitivo, os pombos na madrugada, não sei se se escreve de uma maneira especial nas madrugadas ou se se pode deprimir de uma maneira especial nas madrugadas. Sim, mas deprimir e desdeprimir, não é? Eu acho que é uma coisa muito interessante porque nós podemos ser vítimas da madrugada e devagarinho podemos começar a escolher o que é que queremos fazer com as nossas madrugadas, não é? Há tempo para tudo, há tempo para nos entregarmos a uma espécie de vitimização e às vezes é necessário e somos essa vítima e às vezes não e às vezes somos as pessoas que decidem o que fazer com as nossas madrugadas, sejam madrugadas de dor, de depressão ou de alegria ou de amor ou outra madrugada qualquer. Dos outros três textos muitíssimo mais breves, o que passa com Ouro Preto? Que escrito com minúscula tem um sentido muito mais positivo além de... Ah, pois, mas não fui por aí, era a mesma cidade. Não, bom, é uma possibilidade também. Algum, qualquer um Ouro Preto, mas não, era a cidade. Só que como eu gosto de minúsculas... Não, não, baixamos a... Entende-se que é pela virada de repente as igrejas, a... Não, olha, esse é um poema que por acaso que eu gosto e eu pus aqui não porque tivesse... Não, eu não tenho nenhuma relação com Ouro Preto, mas eu estava lá em Ouro Preto quando escrevi esse poema e tínhamos bebido cachaça e então tem a ver com as inclinações de Ouro Preto no pós... no pós-etílico, não é? Portanto, uma pessoa em Ouro Preto tem que ter muito cuidado, tem que selecionar aonde é que vai beber, aonde é que vai dormir, escolher o grau de inclinação. Porque se a pessoa bebe aqui e dorme ali, é complicado. Então que o presidente está sendo este livro é culpa da cachaça? Pouquíssima, porque a revisão não é feita com cachaça. A gente pode escrever com um bocadinho de cachaça, mas não passa três anos a mexer no texto sempre acompanhado de cachaça. Pode mudar cachaça, mescal, tequila, vai mudar... Então só... É assim que se alimentam os mitos. Eu não bebo ao escrever, é tudo brincadeira. Só que Ouro Preto é uma cidade que tem cachaça muito boa, realmente. Isso é verdade. O Carlos falou que as metáforas térmicas aqui não... É difícil de perceber, porque aqui, ao menos neste pozo da cultura, está bastante grande. Faz muito com ela. Era bom só perguntar se experimentaste a coxinha do barroco em Ouro Preto, que passa por ser a melhor coxinha do mundo. Agora, agora, foi muito bom, porque eu entendi outra coisa. eu entendi a coxinha, de coxa. É a coxinha mesmo que estão a dizer? Não, 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 não. Tudo bem, a minha dúvida era se era a coxinha de coxa, da palavra coxa, e está-te a referir a coxinha, tanto, aquela pequenina que eles comem, ou... Qual é a coxa que está-te a referir? Porque Ouro Preto... Aquela que vende no restaurante que as pessoas comem comprando, cada um compra a sua coxinha no restaurante. Não, porque há uma coxa específica do Ouro Preto que é muito conhecida. Não muito, mas agora estava com dúvidas se era essa coxa. Uma coxa, fisicamente, há uma coxa específica do Ouro Preto. Não estás a falar das coxinhas de coisa. Não, eu nunca não me lembro de ter... Eu não sou um coxista militante. Digamos, não ataco muito coxinhas nem coxas. Não, é verdade. É aquela gordurosa que vem uma pequenina. E então, não, porque depois exigiria muito mais cachaça para limpar a gordura. Não, isto que estamos a dizer é sério. Há uma... Não é uma, são duas. Há uma senhora em Ouro Preto que é conhecida por ter uma coxa muito formosa. Não, a senhora, mesmo senhora, não é uma apreciação assim, não é só, digamos, a coxa, a coxa da senhora. A senhora é conhecida. E depois, passaram-se muitos anos, obviamente, ela teve uma filha e pensavam que a filha ia pelo mesmo caminho, mas não. Não tem uma coxa digna de se olhar, não se olha, não se repara. Mas, finalmente, quando nasceu a neta, aí confirmou-se que aquilo gera finalmente. Passa uma geração e volta e a coxa vai melhorando. E eu pensei que era dessa coxa que estava a estar preferido porque é uma coxa reconhecida em Ouro Preto. Mas, não, nunca, nunca tive oportunidade. Ouro Preto é uma cidade, Ouro Preto é uma cidade, Ouro Preto é uma cidade, Ouro Preto é uma cidade muito literária. Tem, tem muitos encontros literários e também penso que um canto por influência da cachaça acaba por ser também uma cidade muito forte do ponto de vista da literatura. A última notícia internacional que chegou, Don Jacky, que estava subindo ao palco do Teatro San Luis de Lisboa com um pianista mas temos que trazer esse espetáculo aqui para tu veres se é, para tu julgares se é ou não é improviso. Aqui, eu creio, é um lugar propício para fazer uma, a gente tem que vender o produto. Aquilo é uma performance, não é, aquilo é uma performance e é uma performance que não é ensaiada porque por isso é que é improvisada. A única coisa que tu sabes é que tem um senhor que vai tocar piano que é o Filipe, o António que vai desenhar uma tela enorme e eu que vou escrever na hora. Mas tu não escreves, tu fala-se. Não, eu não falo, só escreves. Só escreves. O que eu falo é outro espetáculo. Ah, bom. Neste jane estamos aqui, outro espetáculo. Mas esse não, esse é mesmo, e eu sinto mais confortável nesse, é escrita, o desenho e a música do Filipe. O António que desenha obrigou-me a dizer minimamente um caminho. E eu disse-lhe vai ter cinco partes e a única coisa que ele sabe, eu escrevo um e ele sabe que eu estou na primeira parte. Quando eu escrever cinco ele sabe que está quase a acabar. É só isto. O resto não sabe o que é que vai acontecer. Tanto posso escrever sobre o lobisomem, sobre os modos do mármore, só que o espetáculo tinha um nome, chamava-se O Tilhado do Mundo. O que é bastante específico. no Tilhado do Mundo e não fazíamos o que nós queríamos. E correu bem, mas houve dois espetáculos. O primeiro correu melhor. Para mim. Dois. Dois. Um em Obis e outro em São Luís. e ambos diferentes. Acabaram por ser diferentes. O texto foi diferente. Tudo foi diferente. A música também. E como convencemos algum programador que não diga que esteja de que isso interessa. Quanto é o cachê? Depende. Vale para falar. Vale contigo. Não, vou dizer depende porque eu aceito fazer sem cachê. Os outros dois é mais difícil. São super artistas. É um super pianista e um super ilustrador. Tu não és super escritor? Não. Eu sou basic escritor. Mas vamos subir aí para a cadeira? Sim. A sério? Não, mas fazemos um dia. É bonito. Mas pode-se fazer de muitas maneiras. Não precisa ser só assim. Há outras maneiras. Tu tens um músico. A questão é mais acertar o músico que músico. E ter um projetor. E a gente faz com um músico. Mas quem segue a quem? Um músico... Um músico de uma música que dê para fazer um espetáculo é a criação de uma ambiência. Por exemplo, se for um baterista não dá. Só um baterista. Não dá. Talvez dê. Mas não sei. Violino, viola, uma coisa... Olha a gaita. A gaita de... Não? Eu acho que daria. Estrilhérica, não? Mas daria. Daria. Um bom gaiteiro daria. Eu acho. Experimentamos? Um dia experimentamos. Eu queria só vos agradecer pela vossa paciência e pela vossa presença. Dizer que estou muito feliz de estar aqui com este livro. Ou seja, estar aqui na Galiza, vocês já sabem. Mas vir à Galiza lançar um livro de poesia eu acho que é uma coisa bonita que a gente deve ter. Ok? Ok. Obrigado, Carlos. E obrigado a mim. Obrigado, Anjaquim. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Ah, ele vai brigar agora na estanda através da editora.